Olá, pessoas! Bem-vindos ao meu canal. Eu sou o Thiago Calazons e esse é o Fala Calazons. Fala Calazons! Toda semana, um vídeo novo. E se você não é inscrito nesse canal, já se inscreve e deixa o like. Aqui rola vídeo toda semana, tem receitinhas, vlogs e muita diversão. Então já se inscreve. E no vídeo de hoje, é pessoas, já batemos a marca de 700 inscritos. Eu lembro que eu fiz um vídeo quando o canal bateu 50 inscritos. Eu vou pedir pra produção deixar aqui em cima pessoas. Também temos produção. Estamos chiques. Estamos a todo vapor caminhando com o canal. Mas eu lembro quando o canal bateu 50 inscritos que eu fiz esse vídeo. Agradecendo mesmo, sabe? Pelo carinho, pelo agradecendo vocês que acompanham o canal, que deixam o like, que assistem os vídeos. O canal é muito importante pra mim. Então eu fiz esse vídeo agora também, quando o canal bateu 700 inscritos, pra agradecer vocês. Eu fiz aqui uma... Peguei aqui uma artezinha, né? Fiz não, porque eu tô gravando esse vídeo... Deixa eu ver. Quantas horas? Eu tô gravando esse vídeo 11 e 6 da noite. Então eu não consegui fazer nenhuma arte. Eu peguei essa arte aqui da internet. Simbolizando um balãozinho. Não tem bolo nem nada, mas é só uma artesinha mesmo, simples. Pra agradecer vocês. E aqui tá simbolizando, né? Que o canal... E a gente tá comemorando aqui o Marco, que bateu 700 inscritos. Então, eu queria agradecer muito vocês. Eu lembro quando eu criei o canal lá... Em 2020? Se eu não me engano, foi em 2021. Não, em 2021. Abril de 2021. Foi o primeiro vídeo que eu postei. Quando eu comecei o canal. E aos poucos eu fui postando algumas coisinhas. Eu fui... É... Olhando mesmo. Vendo o que eu queria postar. O que eu queria criar. O que eu queria ver também. Porque pra vocês que pensam que eu só produzo pra vocês, não. Eu assisto meus vídeos. Eu dou risada com meus vídeos. Então eu... Eu crio pra mim também. Eu crio pra mim ver os meus vídeos. Então eu... Eu sou o espectador também. Então eu... Fico muito feliz, sabe? O canal crescendo. Ele tá crescendo aos poucos. Eu também não tô postando naquele ritmo... É... Seguido, né? Eu tô voltando agora com o canal. Porque o... Minha vida tá um pouco corrida. Graças a Deus. Tá bem corrida. Futuramente eu vou contar pra vocês o que tá acontecendo. É... Tem muita coisa boa chegando. Graças a Deus. Então... Futuramente eu vou falar com vocês. E uma coisa que eu posso adiantar pra vocês. É que eu bati os 700 inscritos. Viajo! Então o canal... É... Em breve sai vídeo de viagem. O local... Eu não posso dar spoiler. Mas... É... Fica ligadinho aí que em breve vocês vão ver. Mas... Eu queria mesmo agradecer vocês que estão aí do outro lado. Que assistem meus vídeos. Que deixam um like. Que assistem os shorts. Eu tô postando bastante shorts. É... Saiu recentemente, né? Os shorts dos chocolates que eu provei de sneakers. Que vocês devem ter visto. No... Teve shorts que bateu mais de mil visualizações. Teve shorts que bateu... 800. Então eu fico muito feliz mesmo. Com a... Repercussão dos meus vídeos. O canal tá... Tá contabilizando quase 300 mil visualizações. Então assim... Saber que de... Abril de 21. Pra agora, né? A gente tá em maio de 23. O canal teve quase... 300 mil visualizações. Aí não tá em 200, 24 e alguma coisa. Então eu fico feliz demais. Agradeço muito a Deus. Agradeço a vocês. Pela... Pela companhia aqui. Tenho que... O que eu tenho que falar pra vocês é... Que eu sou muito grato. E que em breve... Vai ter muita coisa nova vindo. É... Eu tô trabalhando num... Num projeto já pro canal. E... Posso falar também, né? Dando um spoiler pequeno. Que é sobre... Culinária. Receitinhas. E... Essas receitas vão ser criadas junto com vocês. O que eu posso falar é isso só. Mas em breve vai ter novidade saindo. E eu fico muito grato, sabe? Por quem tá assistindo. Eu... Fico feliz também pelas pessoas que estão no meu entorno, né? Minhas irmãs. Minha mãe que assiste... Que assiste meus vídeos também. Minhas... Minhas amigas. Então eu fico feliz demais. Fico muito grato também. Porque... Eu sei que... É um sonho meu, sabe? De... De criar conteúdo. Eu não nem penso em... Tipo assim... Criar conteúdo pra... Ficar rico. Ganhar dinheiro. É claro que isso aí... Se um dia acontecer, né? Se o canal monetizar e... E tiver muitos inscritos, etc. Isso é uma consequência, né? Mas o meu pensamento não é isso. O meu pensamento é... E no vídeo que eu gravei, né? Que saiu... Quando o canal bateu os coitos inscritos é... Eu amo comunicação. Eu disse isso no vídeo. Eu amo comunicação. Gosto muito de comunicação. E eu lembro que... Na aula de redação... Na matéria de português, né? No ensino médio. E eu... Uma vez uma... A minha professora... Na verdade no ensino médio... No ensino fundamental para o médio, né? Que era a nono ano. Minha professora de português, a Maria Helena. Não esqueço nunca esse nome. Ela pediu pra gente pegar... E separar uma matéria... De uma... Uma reportagem mesmo. De um jornal. Se eu não me engano era Folha de São Paulo, né? Separar uma matéria e a gente teria que apresentar essa matéria pra turma. Eu lembro que eu peguei uma matéria... E assim... Eu... Eu não decorei aquilo. Eu absorvia as ideias e transmitia aquilo pra sala de aula. Pra as pessoas. E no final recebi uns feedbacks legais, sabe? Pessoal falando que eu falava bem. Que eu... Apresentava bem. Então assim... Eu fiquei... Ali nasceu uma... Uma sementinha, sabe? Foi plantada uma sementinha. E a partir dali eu comecei a... Nas aulas de redação... Isso. Mais no ensino médio, né? Eu consegui... Desempenhar mais. A questão da escrita. Nas apresentações. Os trabalhos. Sempre eu era muito bem. E muito bem. Então assim... Eu gostava muito. Eu lembro que quando eu ia dormir. Antes de dormir. Assistia o Jornal Nacional. Eu ficava olhando o William Boni. Ali eu já sabia. Eu gostava de comunicação. Mas eu não sabia o que eu queria fazer dentro de comunicação. Hoje eu sim. Hoje eu sei, né? Até que eu sou na internet. Eu sei que eu gosto de fazer. Eu gosto de... De falar. Eu gosto de apresentar. Eu gosto de cozinhar. Criar receitas. Gravar vlogs. Então eu ainda estou me descobrindo, né? Dentro desse universo de criar. Mas eu agradeço muito vocês. Pelo carinho. Pela companhia aqui. E fiquem ligadinhos no canal. Que em breve tem novidades. Se você não é inscrito. Já se inscreve. Deixa o gostei nesse vídeo. Que assim o YouTube vai... Recomendar esse vídeo para mais pessoas. E eu fico muito feliz, sabe? Eu bloqueei aqui o tablet. Não vou pegar a imagem. Não mais. Eu fico muito feliz. Com o desempenho do canal. E aos poucos a gente está caminhando. E está crescendo. Então, muito obrigado. Esse é o Fala Cláudio de hoje. E até mais. Tchau. E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti